Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise da Melnick, a empresa, como todo mundo que acompanha o canal já sabe, é uma operação de incorporação e urbanização, tem lotes também sendo vendidos. A operação é focada no Rio Grande do Sul, então a região metropolitana de Porto Alegre acaba sendo diferenciada das outras operações que a gente tem de incorporadora no Brasil, que estão mais centralizadas ali em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Operação bem resiliente, então a gente vê uma continuidade desesperada do que a gente tem comentado nas outras análises, o ciclo de investimento longo faz com que a operação tenha trimestres mais fracos, trimestres mais fortes, de forma que o sentido aqui é justamente a gente olhar aquele contínuo de últimos 12 meses e um movimento maior, né? Demora ali para construir um prédio, a empresa não tem aquele tamanho todo, então não fica simplesmente lançando o tempo todo, como é o caso, por exemplo, de Cirela, MRV e por aí vai. A gente vê os lançamentos mais recentes na tela, para quem quiser pausar aí com imagenzinha e tal. Aquele SIN Boa Vista foi lançado em junho, então por isso ali abaixo, baixo percentual de vendas até o momento, né? É bem recente, mas o andamento dos lançamentos tem sido positivo, tem sido bem recebido pelo mercado, o que fica visível ali pelo VSO, pela venda sobre ofertas, velocidade de venda dos lançamentos em 2021, que a gente vê aí na tela. Está levando em consideração, aqui é basicamente só o acompanhamento dessa operação, eu não vejo racional para esse derretimento do preço recentemente e vou continuar aumentando a posição, se continuar caindo, está próximo de um preço que eu me sinto confortável para aumentar novamente com mais uma raquetada ali a posição, tá? Os lançamentos, e aí a gente está falando dos números, né? Na tela, está consideravelmente mais fraco nesse trimestre, volto a reforçar justamente aquela questão do ciclo longo de investimento, versus o tamanho da operação, tá? A aplicação tem uma ampliação, quer dizer, tá? Quando a gente pensa ali 6 meses de 2021 versus 6 meses de 2020, então não deixa de ser justamente um andamento, um movimento aí de crescimento da operação, né? As vendas no trimestre com queima considerável de estoque, O maior volume de venda de estoques em pelo menos 3 anos, o que é bem positivo considerando o movimento nesse direcionamento da empresa, tá? Como comentado nas análises anteriores, ali um foco considerável em venda, especialmente de estoque pronto. O provisionamento para distratos na tela, a gente vê ele de estratos de adimplente subindo um pouquinho, tá? É estimado com base nas entregas futuras, então é uma questão ali de provisionamento contábil, tá? A gente vê uma alta entrega nos próximos 2 meses, o que justamente acaba pressionando esse número, tá? Isso daí é apenas para informação, não acho que tem nada ali de propriamente problemático, o que chama atenção de forma negativa, e as provisões para inadimplente evoluindo consistentemente, aí reduzindo, né? O que é bem positivo, a empresa vem reorganizando essa parte, a gente comenta isso também em outras análises, não tem por que ficar batendo novamente aqui. Continuamos ali com o acompanhamento do estoque, tá? Então, 75% do estoque total em construção, o que é bem positivo, a gente tem um percentual ali menor de estoque pronto, então coisas mais modernas, mais recentes, tá? Da parte pronta, 140 milhões em comerciais, que a gente já tem comentado há algum tempo, né? A gente deve começar a ver a conversão desses aluguéis ali em compras, tá? Em possíveis compras do segundo semestre de 2021, como foi comentado nas análises anteriores, aquela esquema da alocação acaba servindo ali como parte do investimento ali para uma compra de um imóvel, que justamente acaba amarrando esse tipo de coisa, e aquilo ali deve ir reduzindo paulatinamente, tá? Do estoque residencial, a gente vê o estoque pronto ali com baixo percentual, que é bem positivo, não tem, não está ficando defasado os apartamentos que a gente ainda tem ali para venta. A recita líquida melhorando com volta paulatina da operação anormalidade, tá? Adquirindo ali consistência, a gente consegue ver uma menor oscilação, dado o PO a ser reduzido no período ali da pandemia, tá? Então a gente está em um andamento em positivo, as margens devem melhorar paulatinamente, desculpa, com a iniciativa colocada aí no IPO, de substituição de permuta por pagamento em cash, por pagamento em dinheiro, que permite justamente a expansão dessas margens, dado que a gente vai parar ali de trabalhar 100% com permuta e vai começar a trabalhar de forma a comprar, de fato, os imóveis, né? A gente vê esse direcionamento justamente na composição do Land Bank, que já está em 17% composto por compras em cash, em dinheiro, o que acaba refletindo em mais um trimestre de cash burn, dado que eu estou pagando pelos terrenos que eu estou comprando, o que é parte da estratégia de ampliação de margens, não vejo como nada problemático, especialmente considerando que a empresa ainda se encontra ali com uma posição de caixa líquido de 568 milhões de reais, então o caixa ali do IPO bem... com espaço ali para ser utilizado ainda, o SG&A, o Vendas, o Despesa com Vendas, Gerais Administrativas, um pouco pressionado, especialmente nas Gerais Administrativas, como proporção da receita operacional líquida, nada agressivo, mas é algo para observar à medida que a gente vai evoluindo essa operação nos próximos períodos. A minha posição está aqui do lado, eu estou zero preocupado com ativo, vejo como, novamente, aquela questão de ciclo longo de investimento com o tamanho da operação, afetando negativamente ela no que tange o preço, por uma, talvez falta de compreensão, mas dificuldade de lidar com isso pelo mercado como um todo, eu continuo tranquilo com o longo prazo, especialmente, levando em consideração essa questão de que quando a gente olhar os últimos 12 meses, à medida que a operação vem evoluindo, e quanto mais ela te fizer o uso de caixa para a compra do Land Bank ali, e não mais permuta, a gente deve ver evoluções bem positivas, tanto nas margens, quanto nos números de redução de custos como proporção da receita operacional líquida. Até a forma de se expor, eu vejo a operação como uma forma de se expor ao setor ali de construção civil. No Rio Grande do Sul, ainda com espaço considerável para expansão, a gente viu eles, inclusive, conseguindo repassar grande parte do INCC, do Índice Nacional de Construção Civil, para o preço final, que claramente é bem positivo, a gestão é muito boa, e tem ali uma solidez econômico-financeira da empresa que não me deixa preocupado, curto, médio prazo, especialmente não longo, com essa revolução toda. De qualquer forma, vejo como bem positivo, e como dito, vou continuar ampliando a posição, se continuar caindo o preço, obviamente, levando em consideração o caixa disponível. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roupa vestir com o cinto, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até o Compondo a Tese amanhã, ao meio-dia.